Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar mais um pouquinho do novo anúncio do iOS 16 que foi anunciado essa semana para todos os iPhones compatíveis, tá? Eu vou falar sobre uma questão que foi bem falada aí nas redes sociais, tá dando o que falar que é a customização aí do iOS 16 para os iPhones, tá? E vou mostrar também na prática como que é essa customização, tá bom? Então já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aí no canal da Apple Tech, ative as notificações para saber todas as novidades aqui do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, este aqui é um iPhone 12 e eu atualizei ele para o iOS 16 assim que foi anunciado, tá? Ou seja, eu estou utilizando o beta por enquanto porque o oficial só sai em setembro. Eu vou mostrar um pouquinho dessa atualização para vocês, mas antes gostei de dar dois recados. Um é que você sempre pode mandar todas as suas dúvidas ou perguntas neste vídeo, não precisa ser sobre este assunto, pode ser sobre qualquer assunto que eu respondo todo mundo, beleza? Outra é que agora a gente tem também o canal Apple Games, onde a gente fala sobre jogos para iPhone. Tem bastante vídeo lá. Vai lá, se inscreve lá para poder ajudar a gente, beleza? O link está aqui nas informações do vídeo e também no primeiro comentário. Beleza, olha só. O iOS 16 ele saiu e tem uma coisa que está deixando bastante gente aí preocupado ou muita gente não gostou que foi a customização aí do iOS 16, tá? Eu vou mostrar para vocês, inclusive eu já coloquei aqui e esse aqui é um iPhone 12. Eu atualizei assim que saiu o beta, mostrei para vocês também no vídeo anterior como atualizar e eu já estou aqui no iOS 16. Esse iOS ele tem uma customização bem parecida do que já existia em alguns aparelhos. Eu recebi muita mensagem lá no vídeo que eu fiz no TikTok dizendo olha, eu já tinha no meu Xiaomi, eu já tinha no meu Samsung, já fazia isso, enfim. Beleza, não tem problema. Agora o iPhone também tem de qualquer forma, tá? Talvez é um pouco diferente, tem que dar uma olhada. Enfim, olha só. Essa customização ela funciona na tela de bloqueio, ó. Então na tela de bloqueio você consegue agora ver várias coisas que você não conseguia ver antigamente. Além do horário estar um pouco maior, tem muita gente que não gostou do tamanho do relógio, tá? Mas você consegue mudar aqui em cima e você consegue mudar aqui. Eu vou mostrar como é que faz. Olha só, eu consigo ver a minha bateria, olha. Eu não carreguei, já é agora quase 8 horas da noite e eu estou com 18% de bateria. Tem também um segundo relógio aqui e tem também o horário que o sol nasce. Enfim, você consegue fazer essas coisas e eu vou mostrar para vocês agora. Então você entra em ajustes e entra em papel de parede, que ó, imagem de fundo, desculpa. Imagem de fundo e você consegue ver aqui no papel de parede o que você pode customizar no seu iPhone. Vou colocar o mais que todo mundo gostou, que é esse aqui, ó. Weather e Astrologia, ou seja, Tempo e Astrologia. Se você entra aqui, você tem essa, essa aqui que é o detalhe da Terra, tem a Lua e o detalhe da Lua e tem também esse aqui, o sistema solar, tá? Esses são o que você pode escolher. Mas você também pode escolher a customização desses Widgets aqui. Então o relógio, você pode mudar aqui a fonte, né? Colocar uma fonte aí um pouco melhor aí para você. Vou deixar essa aqui, beleza? E você pode escolher também a cor da fonte. Então você pode colocar verde, né? Amarelo, laranja e aí vai. Você consegue fazer essa mudança aí tranquilamente. Eu vou deixar aqui, ó. Nesse amarelinho aqui. E aí a segunda coisa que você pode fazer é mudar aqui também para Árabe, Árabe Índico e Devanagari. Olha só como é que fica. Não é minha praia, eu não gosto muito, mas, enfim, né? Você pode fazer essa mudança aí, beleza? Outra coisa que você pode fazer é mudar os Widgets que estão aqui. Então olha só, eu tenho aqui algumas coisas. Então, ó. Você pode colocar bolsa, você pode colocar o calendário, você pode colocar fitness, lembretes, relógio. E um que você pode colocar que muita gente reclamava nos iPhones mais novos é a bateria. Então eu vou apagar um aqui, ó. Então é isso aqui. Eu vou colocar o status da bateria. Olha que legal. 18%. Tá lá na frente, lá da minha tela bloqueada. Agora eu consigo ver quanto que eu tenho de bateria sem precisar desbloquear o iPhone. Outra coisa que você pode fazer também é colocar um segundo relógio aqui. Por exemplo, eu quero colocar o relógio de onde eu trabalho. Eu trabalho lá em Brasília e quero colocar também o relógio de São Paulo, de Nova York, enfim, para saber como que está o horário em cada lugar. Então você pode colocar um segundo relógio aqui e um relógio principal. Aqui em cima também você pode mudar. Você pode tirar o calendário, que na verdade é melhor colocar o calendário, mas você pode colocar qualquer outra coisa, como o calendário, como fitness, como bolsa, como weather também, né? Posso colocar lá a data de hoje e que horas que o sol nasce. Enfim, você pode customizar de algumas formas aí a tela principal para que você consiga ver algumas coisas sem precisar desbloquear o seu iPhone, tá? Isso na verdade já vai estar disponível no iOS 16 assim que lançar, mas você também pode testar o iOS 16 como beta, tá? E eu mostrei no vídeo anterior como fazer isso, tá? Então, agora, deixa eu dar um ok, dou um ok e agora eu tenho essa customização que eu fiz, ó. Deixei lá em cima a data de hoje e que o sol nasce. Deixei também um segundo relógio aqui, que é o relógio de Cupertino, mas eu posso mudar. E ali a minha bateria, né? Quanto de bateria que eu tenho logo na tela inicial. Essa customização, ela, na verdade, assim, muita gente falou bem mal, né? Tem muita gente não gostando, mas quando a gente começar a utilizar para iPhone, isso vai mudar bastante o jeito que você usa o iPhone. Precisava realmente, porque quando a gente desbloqueava a tela, a gente só tinha aqui a lanterna, a câmera e o horário, né? A gente não tinha muita coisa, muitas vezes o calendário, né? O calendário. A gente não conseguia mudar essa tela de início. Agora a gente já consegue fazer toda essa mudança aí no iPhone, tá? O iOS 16, ele vai estar disponível lá em setembro, né? E vai estar disponível para os iPhones SE, segunda geração, terceira geração e do iPhone 8 para cima, tá? Quem ficou de fora dessa atualização? Ficou de fora o iPhone 7, o iPhone 7 Plus, o SE de 2016, o 6S e o 6S Plus não vão receber o iOS 16. Se você quiser testar, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como você faz e eu vou fazer um vídeo também mostrando como você faz para sair do beta. Caso você não goste de testar aí ou dê muito bug ou queira voltar para o iOS 15. Beleza? Obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal da Apple Tech e ativa as notificações aí para saber todas as novidades aqui. Valeu e até a próxima. Fui!